Olá, seja bem-vindo a mais um GC Online. A gente está aqui continuando a estudar o Sermão da Montanha. É muito bom ter você com a gente, é muito bom estar com vocês também. Nosso desejo é que seja um tempo precioso aqui para nós, mas também para você que está aí do outro lado. Quero começar então orando pela sua vida, pela nossa vida, pelo nosso GC, em nome de Jesus. Pai, a gente te agradece pela nossa vida, Pai, por esse GC e por tantos outros GCs, Pai. Por cada líder de GC, por cada anfitrião, Pai. Obrigado, Senhor. Nos fortaleça sempre para que a gente possa continuar estudando, Pai, a palavra do Senhor, aplicando essas verdades à nossa vida, Pai. Partilhando, Pai, uns com os outros, amando, Pai, como o Senhor nos ordena amar, Pai. E vivendo uma fé verdadeira, Senhor, sem hipocrisias, Deus. Eu peço, Senhor, Pai, por tantos outros irmãos que estão participando do GC, de casa ou de qualquer outro lugar. Ora, Pai, para que o Senhor os encontre, Pai, porque o Senhor deseja, Pai, nos achar e também ser achado por nós. Que possa ser um tempo precioso, um tempo de edificação, um tempo de transformação, não só para nós que estamos aqui, mas para tantos outros que estão do outro lado também. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Confiamos no teu amor, confiamos no teu poder. Amém. Em fervente oração, vem o teu coração, Na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então há de ver Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares voltar Quando tudo deixares voltar Aleluia. Nós confiamos em ti, Jesus Tu és maravilhoso Seja exaltado nos céus e na terra Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor absoluto E tudo o que existe Acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar Desta glória Desta glória que tens Tu te importa Comigo também E este amor tão grande Eleva-me Amarra-me A ti Tu és tremendo Tu és soberano Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor absoluto E tudo o que existe Acontece 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 Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Mas apesar Mas apesar Desta glória Que tens Que tens Tu te importa Tu te importa Comigo também E este amor Tão grande Eleva-me Amarra-me A ti Tu és tremendo Amém 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 Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas ou boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem. Amém e amém. Vamos lá. Volta e meia, nos sentimos indignos e inaptos para apresentarmos nossas necessidades a Deus. Isso acontece muito por causa da nossa origem lá no pecado, do pecado que nos assombrava, melhor dizendo. Então a gente se sente indigno não só de pedir, como também de nos aproximarmos e nos relacionarmos com Deus. Nós achamos que Deus nunca vai nos ouvir. E é justamente esse raciocínio que Jesus quer desviar do nosso pensamento, quando diz o que ele disse aqui. Ele quer remover as nossas dúvidas e fazer com que os seus discípulos, nós, os seus discípulos, avancemos com confiança para um nível de intimidade relacional com Deus, nunca antes experimentado. Nós já falamos aqui, lá quando estudamos o capítulo 6 de Mateus, sobre como Jesus está instituindo uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Lembrando que o Deus de Israel, ele sempre foi visto como um Deus grandioso e de fato o é, mas um Deus tão grande que estava tão distante do seu povo. E agora em Cristo, o Deus de Israel se torna pai, um Abba, alguém que caminha perto e que em Cristo pode ser visto. Então parece que em Jesus, nós temos uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, é uma nova forma de nós nos aproximarmos dele. E o que Deus pretende é quebrar essas lacunas que a gente, às vezes, coloca entre nós e Ele, como se a nossa dignidade viesse das nossas práticas, como se o nosso senso de merecimento viesse por uma série de regras, quando na verdade não. Nós somos dignos e merecedores por causa do sacrifício de Jesus. E é isso que Cristo está tentando dizer aqui. E a lição de hoje tem como objetivo, Jordan, nos dizer que Deus não está escondido de nós, Daniel. Deus está perto de nós, Deus quer aparecer para nós que estamos aqui, mas também para você que está aí do outro lado. Deus não está em algum lugar escondido como se Ele não quisesse ser achado ou como se Ele fosse privilégio de uma classe específica. Ele deseja ser achado, inclusive por pessoas que não têm mérito nenhum, inclusive mérito religioso. Se a gente pensar aqui nos Doze Apóstolos, nenhum desses homens eram benquistos pela religião. Eles não tinham uma prática religiosa, não serviam, não eram do Sinédio, não serviam no templo. E foram achados e acharam também o Senhor. Então agora Deus se revela como um Deus disponível e acessível, um Deus presente e perto. E aí, Raíssa, como é que você entende esse Deus que se apresenta agora como um Deus que quer ser achado, como um Deus que está presente, que é acessível e que não está em algum lugar, Ele está perto. Nós temos livre acesso e eu entendo isso como um convite do Senhor para nós. E um convite não só para nos achegarmos a Ele com vans, repetições, com apenas os nossos desejos, os nossos corações, mas sim achegar a Ele com o intuito de criar um relacionamento, um relacionamento íntimo com Deus, conhecendo mais de quem Ele é e mais de quem nós somos nele. Legal. E aí, Jordan, como é que você entende esse Deus que se revela agora como um Deus presente, perto, acessível e que está buscando uma intimidade com o seu povo e com o Jordan? Existe uma beleza muito grande nesse texto, porque ele pode ser interpretado de maneira equivocada, de uma maneira que a gente pode olhar para esse texto e perceber que Deus se faz, para muitas pessoas, como um guru, que responde às nossas orações, que dá aquilo que a gente pede. Mas a beleza desse texto é que, quando Jesus fala que peça e lhe será dado, busque e o encontrarão, bata na porta e essa porta será aberta, Jesus traz um sentimento de familiaridade com Deus, que é que, independente do que a gente pedir, é importante pedir porque nós estamos pedindo para o nosso Pai. Quando o buscamos, é importante buscar porque estamos buscando o nosso Pai. E quando pedimos para que essa porta seja aberta, é porque estamos batendo nessa porta, nos achegando diante de Deus, às vezes com uma necessidade, mas o que mais importa é que atrás dessa porta que a gente está batendo, existe o nosso Pai. Então a beleza desse texto é perceber que a gente pode sim pedir, a gente pode sim buscar, mas é uma chave que a gente precisa entender em Deus que o que mais importa é que Ele se faz acessível, Ele se faz acessível a atender às nossas necessidades, àquilo que a gente procura, mas a beleza do relacionamento, da intimidade que Jesus tenta trazer para esse texto, ela é, na minha visão, sensacional, maior do que qualquer outra coisa que esse texto pode passar para a gente. Essa beleza de que se Deus faz acessível, Ele está perto, Ele está próximo e depende um pouco de nós. Buscar, procurar, bater na porta e pedir. Legal. É importante pensar que nesse texto, quando fala sobre buscar, pedir e bater, quando eu leio, parece que coloca a gente na condição de alguém de extrema dependência, quase que uma criança, porque pede, porque se tivesse autonomia, faria. Bate de um jeito como quem não alcança, porque se eu pudesse abrir, eu abriria, não pediria. E busca como quem está descobrindo nos primeiros passos isso que é novo. E aí realmente a gente pode cair nesse equívoco de pensar nesse texto, ou pensar esse texto somente a partir do que Deus pode nos dar, quando na verdade o texto primeiro faz menção a Ele como o que deseja se revelar para nós. Entendeu? Então, Deus aqui, Ele está buscando se revelar para nós como esse presente que eu posso buscar, como o que eu vou encontrar do outro lado da porta. Ele não somente é o que abre a porta quando eu bato, mas Ele também é o que está do outro lado, entendeu? Então a gente tem que começar a pensar que Cristo está nos ensinando uma nova forma de nos relacionarmos com Deus, onde em Deus nós temos tudo, né? E temos agora a possibilidade de nos relacionarmos de um jeito muito mais profundo com Deus, de perto. A gente não precisa mais ficar usando de palavras bonitas, porque a gente sabe que Ele está tão perto, que Ele está assondando o coração, né? Ele não está em algum lugar e eu vou maquiar essa relação com Ele. Parece que é isso que Cristo está dizendo aqui. Na pergunta utilizada como retórica, é questionado se por acaso um pai daria a seu filho algo nocivamente diferente do que foi pedido, como por exemplo uma pedra. Qual pai que pedindo o filho um pão vai dar para essa criança uma pedra? Claro que não. Os pais, mesmo sendo maus e egoístas por natureza, aí fala sobre a nossa natureza pecaminosa. Os pais, mesmo sendo maus e egoístas por natureza, via de regra, amam os seus filhos e lhes dão boas dádivas. Se os seres humanos são assim, imagine Deus. Você vai lembrar então lá daquela parte do Sermão da Montanha, em que fala sobre o cuidado que Deus tem para conosco, usando como parâmetro o fato de Deus cuidar das aves dos céus e das ervas do campo. Se Deus está cuidando de algo tão pequeno, infinitamente menor do que a gente, menos importante do que a gente, que é uma erva que nasce hoje e de tarde já não existe mais, que dirá cuidar de nós? Aí o texto fala assim agora, Se os pais de vocês, os pais segundo a carne, conseguem dar para vocês boas dádivas, que dirá o Pai Celestial? Quase que uma, enaltecendo a grandeza, a beleza de Deus e a capacidade de Deus de fazer muito mais do que os nossos pais e a gente. Não há dúvida, portanto, de que as nossas orações são transformadas quando nos lembramos que Deus é o nosso Abba Pai. Os filhos nunca deixam de pedir ao Pai o que querem e assim também deve ser conosco. A gente tem que pedir a Deus, sempre pedir. É muito importante também pensar que o texto de João, capítulo 16, vai nos ensinar que o Pai vai responder as nossas orações e petições, aquilo que é compatível com a oração feita em nome de Jesus. Eu expliquei isso hoje. Hoje eu expliquei. A oração que é feita em nome de Jesus não é a oração que é assim, me dá um carro em nome de Jesus, me dá um apartamento em nome de Jesus. A oração que é feita em nome de Jesus, antes de tudo, é uma oração compatível com o desejo de Jesus. E por isso Deus responde. Por quê? Porque isso vai glorificar a Jesus. Então Deus, Ele pretende responder as nossas orações. Hoje eu também estava estudando e pensando que os discípulos, eles são muito tímidos no início da caminhada deles e no hábito de orar. Lembra quando Cristo fala assim, fiquem aí e vigiem comigo, orem comigo. Quando Ele volta, o que eles estão fazendo? Eles estão dormindo. Então existe uma timidez na prática da oração. Mas nós agora, que temos o Espírito Santo, que já vimos o plano de Deus concretizado em parte, só não vimos a consumação ainda, a gente pode se aproximar de Deus e orar e pedir. Claro que os pedidos têm que ser em conformidade com a vontade do próprio Deus, mas a gente tem um Pai. E eu posso me aproximar desse Pai e pedir. Os escritos dos judeus antigos, bem vastos e bem ricos, mas em nenhum lugar foi encontrado um ensino tão inovador quanto o que Jesus está ensinando. De mudar o patamar de relacionamento entre Deus e o homem. Jesus está nos ensinando a chamarmos Deus de Pai. Agora esse Deus de Israel, Deus que abriu o mar vermelho, que mandou pragas para o Egito, Deus que fez pão cair do céu, esse Deus agora, Raíssa, é Pai. Eu não preciso mais, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ficar tentando enaltecê-lo pra poder ser aceito ou pra ser visto. Eu posso me aproximar, eu posso me achegar e chamá-lo de Pai. E aí, Raíssa? É um Deus que está perto em todos os momentos e nos dá a liberdade de nos achegarmos a Ele, sendo quem nós somos. Sem máscara, sem reservas, abrindo nosso coração pra Ele, sem precisar de ter aquela liturgia toda. Podemos ir pro secreto, devemos também tirar esse tempo de qualidade, mas também podemos orar e falar com Ele em qualquer lugar, sobre qualquer assunto, a qualquer momento. E é muito interessante ressaltar, porque às vezes quando a gente olha assim e ouve Deus como Pai, a gente às vezes interpreta de uma forma como se a base da nossa oração fosse a petição. E a base da nossa oração não é a petição, porque quando Ele fala bater na porta e que Ele vai abrir, quem que nós vamos encontrar atrás da porta? Vamos nos encontrar com Ele. É interessante nos achegarmos a Ele, entendendo que a base da nossa oração é o nosso encontro real com Ele e com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E o texto fala que nós temos então um Pai Celestial disposto a nos ouvir. E assim, disposto a fazer infinitamente mais do que os nossos pais, segundo a carne, fizeram. Se o seu Pai, ele preza pelo seu bem e ele é capaz de dar a sua vida, a vida dele por você, eu, Deus, posso fazer muito mais. É bem profundo, né, Jordan, você olhar a Deus nessa perspectiva que Ele não se conteve como um Deus, como somente Deus. Ele extrapolou a sua apresentação para nós, alcançando esse patamar também de Pai. Chega a ser um escândalo, imagino eu, na época, né, porque é como se Jesus estivesse transformando todo o entendimento, toda a cultura daquele povo, porque se dependia dEle, se dependia do sacrifício dEle, se dependia de, de certa forma, de alguma ação deles, Deus se coloca num lugar de dizer assim, ó, não depende mais de vocês. Eu me faço acessível, eu me coloco nesse lugar de acessibilidade e agora a única coisa que vocês precisam fazer é vir. Vir. Vir até mim, pedir a mim, me buscar. Então, creio que pode ser que tenha soado com um certo escândalo, porque está mudando todo um sistema religioso, toda uma cultura religiosa de que Deus era para um tipo de gente, Deus era para um tipo de condição financeira, Deus era para um tipo de religioso e agora Deus, Ele se coloca num lugar de acessível a todos, todo aquele que buscar irá encontrar, todo aquele que pedir receberá algo da parte de Deus. Então, ao meu ver, sou como um escândalo, assim, algo... Exatamente. Eu acho que um dos grandes problemas que Jesus enfrentou, eu acho não, a Bíblia fala isso muito claro lá em João capítulo 5, né, os fariseus, os judeus pretendem matar Jesus pelo simples fato de Ele ter chamado a Deus de Pai e eles tratam isso como blasfêmia, porque qualquer um que chame Deus de Pai faz-se semelhante a Deus. E aí tem todo um sistema religioso que classifica as pessoas, né, inclusive classifica quem é que é digno ou não de se relacionar com Deus. Quando aparece um homem chamado Jesus e fala que Deus agora não é mais privilégio dos religiosos, Deus agora está acessível nas esquinas, em Cristo, Deus se revela ao adúltera, Deus se revela ao cego, Deus se revela ao endemoniado, Deus agora não está mais preso dentro de um templo, né, e Ele não é mais privilégio do sumo sacerdote uma vez por ano. Agora todos podem se relacionar com Deus, agora Deus está o que, espalhado para todos quanto queiram. Isso é um escândalo naquela época, porque, tendo isso como pressuposto, não existe mais um guru religioso. Se eu quero falar com Deus, Ele está tão perto de mim quanto do pastor. Se eu quero uma resposta de Deus, Ele está tão perto do zelador da igreja quanto da irmã da intercessão. Se eu quero me apresentar a Deus, Ele está tão perto de uma criança no KIDS quanto de um pregador. E aí isso aí quebra aquele sistema da época, porque acaba com a elite espiritual, com a elite religiosa. Agora Deus não é privilégio de poucos. Deus agora é gratuito para todos quanto abraçarem a missão desempenhada pelo filho dEle. Com certeza isso na época deu ruim, isso na época com certeza causou um alvoroço, por quê? Porque agora, os relatos dos evangelistas vão dizer para a gente que agora o povo não está indo mais até os fariseus, aos saduceus, aos mestres da lei para buscar orientação. Eles estão agora indo a Jesus, que está andando no meio deles, comendo com Ele, multiplicando pães. Parece que a própria manifestação e nascimento de Jesus já tipifica para a gente, já nos mostra que Deus agora em Cristo, Ele está muito mais perto dos que não tinham o privilégio de tê-lo por perto do que aqueles que diziam assim, Deus está perto de mim. É um escândalo pensar assim. E a lição fala assim, a verdade é que nós temos um Pai, um Pai celeste que está disposto a nos ouvir e nos atender naquilo que for necessário. Assim como um Pai humano, Deus espera que reconheçamos as nossas necessidades na dependência de uma criança, voltando-nos para Ele com humildade. E aí é exatamente essa humildade que também é a base da caminhada cristã. Porque agora se eu tenho Deus na minha vida, Daniel, se eu me relaciono com Deus, não é porque eu tenho um título de pastor, não é porque eu fiz seminário, não é porque eu faço teologia, não é por nada disso, é por causa da graça de Jesus. Então assim, todo mundo tem acesso agora à mesa? Sim. Ah, mas eu fiz mais. Ok, se você fez mais, está tudo bem, mas quem não fez, por causa daquele que fez tudo, também vai sentar-se à mesa. Então, Deus agora deixa de ser privilégio de uma classe religiosa e Ele passa a poder falar, quando fala por meio do seu filho, Ele passa a poder ser ouvido por todos os ouvidos. Eu não preciso mais ir até alguém agora para que essa pessoa me traga uma única possibilidade de interpretação de um texto. eu possa agora ouvir e por ter em mim o Deus que habita em mim, o Espírito Santo, eu posso agora discernir também sobre isso e eu posso levar Deus a outros. É outra realidade. É outra realidade. A oração é o meio pelo qual Deus, é o meio pelo qual o próprio Deus escolheu para que nos apresentemos diante dEle e também apresentemos e também apresentemos nossas súplicas, petições, né? A gente pode orar. E aí a grande dúvida que as pessoas têm às vezes é quando eu oro, tem alguém me ouvindo do outro lado? Tem alguém que está me ouvindo? Está atento a mim? Tem, Raíssa, alguém que te ouve do outro lado? Com certeza, né? Em todos os momentos e qualquer tipo de oração. Não precisa de ser uma oração cheia de liturgia, Deus, grandioso. É claro que tem uns momentos que a gente vai prestar de oração, com certeza, mas qualquer tipo de oração e a qualquer momento. A oração que agrada a Deus é a oração que é feita na transparência do coração. Verdade. Não é que é feita com palavras bonitas, não é que é feita quando o meu título está à frente, não é que é feita quando tem um holofote sobre mim. A oração que agrada a Deus é a oração feita por um coração quebrantado e humilde. Aí, Deus, o que é mais forte do que a capacidade de Deus de resistir? Um coração quebrantado. Diz que Deus não resiste. O que Deus não resiste? Então, a forma como Deus escolheu para que nós nos relacionemos com Ele é por meio da oração. E aí, Jordan? Isso tira um fardo das costas da gente e coloca um fardo nas costas de quem tentava manipular o povo de Deus e até hoje a gente tem algumas pessoas que tentam manipular porque tira um fardo de nós porque se independe do outro ou de alguma ação nossa e só depende de Deus, é maravilhoso porque a gente sabe que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Então, isso facilita, isso torna nossos dias mais fáceis, a maneira na qual enxergamos Deus, a vida cristã, a simplicidade da vida cristã que antes a gente colocava peso, jeitos, maneiras, lugares e Deus tentou tratar com esse povo dessa forma e tenta tratar com a gente hoje que não precisa de jeito, não precisa de lugar, não precisa de pessoa, precisa única e exclusivamente do desejo do coração quebrantado. é mais leve, a gente sente que agora para nos relacionarmos com Deus é algo mais leve, não só por causa de todas as leis do Antigo Testamento, as leis de sacrifício, mas agora em Cristo a gente recebe exatamente, Cristo é essa porta aberta que permite que a gente veja o que está do outro lado, que a gente busque com confiança, às vezes nos sentimos tentados a achar que oração não faz a melhor diferença, a menor diferença que é perda de tempo, mas só quem tem identidade de filho que entendeu a realidade de quem Deus é para nós por meio de Cristo não consegue ficar sem dialogar com Ele. É necessário, é assim, é inegociável esse diálogo com Deus. Orar é dialogar, é falar, mas também ouvir. Como é que eu posso aplicar, como é que você pode aplicar isso à sua vida, como nós podemos aplicar isso à nossa vida? Jesus nos faz uma promessa de que nossas orações serão ouvidas os três imperativos pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. Eles estão nessa ordem crescente e suas formas contínuas sugerem além da perseverança oração frequente por toda e qualquer necessidade. Então, você sabendo que você tem um Deus que está te ouvindo, que está disposto a responder, você precisa desfrutar dessa graça que é ter o privilégio de se relacionar com Deus, saber que quando você ora tem alguém te ouvindo e Ele não só ouve em silêncio como Ele também responde. Eu quero muito poder orar por você para que você se sinta alguém por meio do sacrifício de Jesus digno de poder falar com o seu Pai. Ele é Deus, Ele é seu Pai. Ele é rei do universo, Ele é seu Pai. Ele é o criador de toda a terra, mas Ele também é seu Pai. Pai, alcança, Pai, os corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, nos dê graça, Pai, para que acreditem, Pai, no teu poder, para que acreditem, Pai, que o Senhor está ouvindo, Pai, para que acreditem, Pai, que a oração que é ouvida é oração feita por um coração manso, humilde e quebrantado. Em nome de Jesus. Raíssa. Fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derruma Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo Deixares voltar Quando tudo Perante o Senhor Estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então Há de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares voltar Amém the